Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseia. Pessoal, terça-feira, dia 10 de maio, já se passaram das 10 da manhã, já saiu de forma oficial lá no Facebook da empresa as notas de atualização de amanhã, dia 11 de maio aí. Vamos ver o que a empresa está prometendo de novidades para a atualização dessa semana, tá? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos aí nos grupos de vocês, na legião de vocês também, tá bom? Pessoal, sem mais delongas aqui, vamos direto para as notas de atualização. Nós estamos vindo numa sequência de duas semanas bem mornas, né? Semana passada tivemos ali o feriado lá do dia do trabalhador. Semana retrasada era finalzinho de mês, também não teve muitas novidades. Nós estávamos na expectativa de ter uma semana aqui mais recheada de eventos, mas, tá? Infelizmente aí, estamos seguindo para uma terceira semana, pelo menos de eventos anunciados aqui, também bem morna, bem fraquinha, tá? Então teremos o banner do Cardio, do dia 11 ao dia 18, uma semana de banner, personagem novo chegando aí, do Lost Canvas. Não está muito bacana para montar, dei a recomendação para vocês no vídeo de ontem, tá? Deixaria no máximo ali um 3-3-3, certo? Acho importante pegar ele na conta, já que ele faz parte do Templo do Albáfrica, tá? Então talvez aí num futuro não muito distante, pode ser que ele entre no meta aí e consiga jogar, tá? Mas está chegando o Cardio para a gente, primeira vez que ele vem como banner, tá? Depois do dia 18, ele sai do banner e não fica na pool de invocações, tá? Com relação aos eventos anunciados aqui, teremos a temporada 27 da Medalha do Lutador, a empresa não se pronunciou com relação à recompensa, né? Qual que vai ser a skin, eu acho que vai ser a skin do Aldebaran, tá? A mesma skin que foi na Medalha do China na semana passada, tá? É uma skin de base 15. Teremos alguns eventos pagos aqui, né? Pay to Win. Caça ao Tesouro, de amanhã até o dia 16. Então, não tem muitas skins para soltar aqui, a gente não está tão atrasado assim com relação a skins com servidor chinês. Então aqui o Caça ao Tesouro pode ser que seja mais voltado para livros azuis, talvez dê mais recompensas básicas ali. Pode ser também, tá? Existe uma pequena possibilidade da Medalha vir talvez sem skin ou com alguma skin repetida. E no Caça ao Tesouro vir a skin do Aldebaran, que é uma skin base 15, tá? Não descarto essa possibilidade. Pode ser que seja ao contrário também. Pode ser que na Medalha venha a skin do Aldebaran, igual veio na China. E pode ser que no Caça ao Tesouro venha algum baú para escolher algumas skins antigas. Talvez a skin do Aldebaran lá, que dá 60 de pavilhão. Pode ser aqui algumas possibilidades. Não dá para cravar 100%. Infelizmente, só aguardando a atualização chegando amanhã, tá? Teremos também o Recarga Contínua. Você gasta ali, pega os pacotinhos diários, né? E pega ali no final, como recompensa, um volume do Cardio, né? Virou padrão esse evento ali, toda semana tem, tá? Teremos Máquina de Cosmos, né? A famosa Rebirth Wish. É bem interessante. Um evento aqui de 5 dias. Vamos ter que esperar amanhã para ver qual a lista de Cosmos disponíveis. As últimas máquinas de Cosmos vieram bem defasadas. Está sempre vindo as mesmas coisas, né? A gente queria até alguns Cosmos antigos, né? Elfo de Sangue, Iris. Então tem alguns Cosmos mais antigos que são mais interessantes do que essas versões aí atuais da máquina, tá? Tomara que eles mudem aqui as recompensas, tá bom? Teremos aqui a sexta temporada do evento de caçadas. Então hoje foi o último dia aqui da etapa 5. Amanhã começa a etapa 6, tá? E teremos aqui algum evento semanal, né? De 7 dias. Presente de Escorpião Antares. Pode ser que sejam aquelas masmorras, né? Para conhecer ali o Cardio. Pode ser que seja aqui uma Roda da Fortuna. Pode ser que seja aquele evento de aniversário. Aqui pela tradução do evento não dá para cravar 100% também, tá? E nas perguntas e respostas, a gente até lê aqui na esperança de ser alguma coisa produtiva. Mas infelizmente aqui é uma informação bem vazia, tá? Bem desnecessária. Mas tem uma perguntinha aqui questionando com relação às informações dos cupons que não está aparecendo os cupons dobrados, né? Então esse é um problema que já está acontecendo há três semanas. Está indo para a sua quarta semana. Então quando você entra para comprar os seus cupons ali, independente de você já ter comprado tudo ou nunca ter gasto cupom na sua conta, não está aparecendo aquela informação de você ganhar o dobro dos cupons nas suas primeiras compras, né? De cada pacote. Então muita gente acha que está bugado e que nem está vindo cupom dobrado. Mas a gente já sabe aqui, já foi correr atrás da informação. É um bug visual, né? É o que eles confirmam aqui na resposta. Mas eles não prometem resolver isso para amanhã, tá? Então eles colocam aqui que é um bug visual que será fixado, né? Será ajustado. Os jogadores que ainda tiverem cupons dobrados ainda irão receber ali as recompensas dobradas nas suas primeiras compras, né? Assim, a gente já sabe dessa informação. Inclusive nós levamos essa informação para eles, né? A gente não quer que eles repitam para a gente o que a gente já sabe. A gente quer uma solução, a gente quer uma data, né? Quando que vai arrumar, né? Então não ajudou muito aqui na questão da pergunta e resposta, né? Lamentável. Mas a gente tem que ressaltar aí. Esse vacilo da empresa nessas perguntas e respostas é bem sacanagem, tá? Mas está aqui as notas de atualização anunciadas para amanhã, tá? Com relação aos eventos, a skin do Aldebaran, eu acho que seja essa skin aqui, tá? Aquela skin com a temática de pirata, né? Famosa a skin do One Piece, né? É uma skin base 15. Com relação aos eventos que estão chegando, aqui é o caça ao tesouro, né? Para quem não lembra como é que funciona o evento, tá? O evento de escorpião pode ser que seja nessa temática aqui, de pegar ali alguns retroativos, alguns acessos diários, né? Vai pegando alguns diamantes ali, algumas coisinhas, tá? A máquina de cosmos, a gente tem que ver quais são as opções que vai vir amanhã, tá bom? E o recarga contínua também, eventozinho padrão, né? Sete dias de evento, você compra cinco dias, pega ali todo o retroativo e no final ali pega o volume do card, tá? Então de eventos anunciados é praticamente isso. Eu acho que deve ter mais um ou dois eventos surpresas amanhã, tá? Mas infelizmente é na questão do achismo aqui, a gente tem que esperar a quarta-feira, né? Liberar o servidor, acabar a manutenção pra fazer a cobertura completa e trazer pra vocês, tá? Então essas são as notas de atualização. Deixo aqui nos comentários os pensamentos de vocês, né? Eu achei bem fraquinho, não acho tão ruim assim vir fraquinho, mas dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. Pra finalizar o vídeo aqui, vamos fazer as nossas apostas do Jamiel de hoje, tá? Quem seguiu as nossas dicas aqui de ontem, das 16 partidas, acertou 12 e errou apenas 4, tá? Então tá bem tranquilo aí a questão dos placares, né? A gente tá bem positivo. Pras apostas de hoje, aqui nós fomos de Eli contra Virgo Shaka, mas é uma partidaça, tá? Inclusive deve ser a partida que a gente vai transmitir na Twitch na parte da noite, tá? Então aqui quem pilota Eli é o Fumaça. Virgo Shaka é um dos melhores jogadores aí que a gente tem aqui no servidor americano, tá? Já chegou em final de Jamiel, já jogou Intercontinental, tá? Então vai ser uma partida muito forte aqui, muito forte, certo? Aqui nós fomos de Sharlock contra o Tupac, também uma partida aqui bem disputada, tá? Aqui a Sog Alex ganhou de 3x0 ontem do Maciel, né? Surpreendendo aí, foi um dos placares que a gente errou, né? Mas vai pegar aqui a Strife. A Strife ganhou tranquilo ontem de 3x1 do Patsy, né? A Strife tem a segunda, terceira conta mais forte aqui dos participantes dessa edição, tá? Então a gente tá indo de Strife. Aqui embaixo, Degel. O Degel surpreendeu ontem também e eliminou ali a Tauren, tá? O André Mushi é a antiga Cancer Baron, é a conta mais forte dessa edição atual do Jamiel, tá? De Maia. É perigoso, tá? Perigoso aqui. Pode ser que o Degel aqui consiga surpreender, mas pela lógica aqui, pela grande diferença de força de conta, a gente tá indo na André, né? Antiga Cancer Baron. Do outro lado aqui, uma partida também aqui bem clássica, né? Dois jogadores do mesmo servidor, lado A1. Mas a gente foi aqui de God Yates, tá? Contra o Jam. Pepito é a antiga Sog Cris, é uma conta bem forte, bem tradicional, tá? Mas nós fomos aqui nos nossos meninos da Team Alta, tá? A gente foi de Team Alta aqui. Antiga Chinesa Vod contra a antiga conta do Carlão, né? A Thomas Gaming. Aqui a Thomas não jogou ontem, né? O Everest ali, a continha da Duda Hubert, não conseguiu conectar. Então ontem nós tivemos três ou quatro partidas que não aconteceram, tá? Não sei se foi problema de conexão ou se o pessoal não quis jogar mesmo, tá? O Everest aqui eu sei que foi problema de conexão, né? Por isso que ele não conseguiu jogar. Mas a gente tá indo de Chinesa, acho que tem uma conta um pouco mais forte, é mais sólida, tá? E na última partida aqui, é bem difícil também. Essa BASEC é a antiga conta do DaVinci, o DaVinci já chegou longe em algumas edições do Gmail, tá? É uma continha conhecida. E a Bardock aqui, de todos os participantes, é a conta mais fraca, tá? Dessa edição do Gmail, é uma conta de Mixer 8. Então pra vocês terem uma noção de diferença de conta. Aqui é uma conta Mixer 8, indo pro Mixer 9. E a conta aqui do André, por exemplo, é uma conta Mixer 15, tá? Então existe uma imensidão aqui de diferença entre força de conta, tá? Mas a Bardock aqui, quem joga nessa conta é o Liseu. Eles conseguiram derrotar ontem por 3x0, de forma incontestável. 3x0 não tem discussão. Eles conseguiram ganhar ontem aí da Tóxica, né? Que era uma conta bem mais forte que a deles, tá? Então a gente tá dando o nosso voto de confiança aqui pro Liseu, tá? Mesmo sendo a conta mais fraca de todos os participantes, eu acho que ele mantém ali o ritmo e consegue passar hoje também, tá? Então, nossas apostas, só pra resumir aqui. Eli, Sherlock, Strife, André Mush, God Yadis, Team Out, Vod e Bardock. Bom, então esses são os nossos palpites aí. Quem quiser seguir a sua própria intuição, não tem problema nenhum. Aqui a gente passa a nossa opinião, só pra tentar ajudar vocês, tá? A fazer uma aposta aí um pouquinho melhor. Pessoal, é isso, né? Obrigado pela moral. A noite tem transmissão lá na Twitch, tá? Estamos fazendo alguns sorteios pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então todo dia à noite ali tá tendo 3 sorteios pra 3 novos membros lá no grupo VIP, tá? Quem puder dar aquela força, quem puder comparecer, eu agradeço bastante. Amanhã a gente tá de volta aqui no YouTube, bem cedinho, pra trazer a cobertura completa da atualização pra vocês. Tudo que veio que foi prometido, tudo que veio que não foi prometido. Se tem algum bug, se não tem algum bug e também as apostas aí do Gmail. Pessoal, aquele abraço aí. Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau.